E o comentarista do canal Rural, Alexandre Garcia, analisou os bastidores da política e ainda falou sobre a aproximação do presidente Jair Bolsonaro com os partidos do centro. Vamos ver. O próprio presidente me disse que quem imagina que ele vai entregar ministério de porteira fechada ou estatal para partido político pode tirar o cavalinho da chuva porque ele não pode descumprir um compromisso com o seu eleitorado. Essa foi uma combinação com o eleitorado, digamos, a procuração que ele recebeu, que ele combinou com o eleitorado dele e isso não vai acontecer. Está conversando com o Centrão, sim, conversou com oito lideranças do Centrão semana passada, inclusive com o presidente do MDB, com o presidente do DEMO, estou falando dos grandes partidos, com o líder principal do Centrão e com todas as lideranças do Centrão para tornar mais fluente o diálogo entre o Palácio e o Congresso, não para trocar cargos em fisiologismo. Isso seria trair os seus eleitores, isso são palavras dele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto